Fala galera, bem-vindo de volta ao canal 06 Play. Estamos de volta no Minecraft, galera. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like nesse vídeo, ativa as notificações e fica ligado que tem vídeos novos todos os dias. Galera, estou aqui à procura de baús secretos nesse mundo. Ali atrás de mim tem uma aldeia. Então, galera, eu achei aqui na minha frente uma construção e o Caio está logo ali, na minha frente. Então, eu vou entrar dentro dela, porque talvez lá dentro, galera, tenha alguma coisa legal, algum baú, alguma coisa secreta. Então, vamos lá, tem um alvo ali, vou mirar nele, vamos ver o que vai acontecer. Meu Deus, era uma armadilha! Alguém montou uma armadilha para mim, eu estou morrendo, socorro! Meu Deus, eu vou morrer! Nossa, galera! Alguém deixou uma armadilha aqui para mim cair, como é que eu faço para sair daqui? Eu vou ter que cavar aqui? Meu Deus, como é que eu vou fazer para sair? Eu tenho que cavar e fazer alguma coisa? Nossa! Eu estou... Meu Deus, eu vou morrer! Galera, estou morrendo, galera! E agora, como é que eu faço para sair daqui? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Alguém deixou essa armadilha para mim cair, galera! Vamos ver! Ainda bem que a gente não está no modo mais difícil que tem, hein? Meu Deus! Estou tomando dano, galera! Olha lá! Aí, acho que agora dá! Acho que agora... Não, tem que cavar mais um aqui! Meu Deus, não vai dar, não vai dar! Ah, socorro! Vai, 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 vai! Aí, agora vai! Agora vai! Vai à frente, vai à frente! Aí! Ainda estou tomando dano porque eu estou com um pouco de fogo! Galera, acabei caindo nessa armadilha que foi construída... Aí, caí de novo! Meu Deus! Volta, volta, volta! Aí! Ufa! Não, eu estou no fogo! Cadê? É aqui, é aqui! Socorro! Cadê você, Caio? Vem me salvar, vem me ajudar aqui! Faz alguma coisa aí! Eu estou preso em uma pedra! Você está preso em uma pedra? E não vai demorar tanto! Não, calma aí! Eu tenho que conseguir sair daqui! É só essa daqui que é... Ah, não! Mas espera aí! Eu estou cavando... Ah! Eu estou... Eu tenho picareta e eu estou cavando com a mão! Ah! Vê se pode! Hum... Que picareta que você está usando, hein? É uma de nederite! Nederite? Eu sei o que você vai fazer! Eu sei! Acabar em forma de escada! É isso mesmo! Olha lá! Já subi mais um aqui, ó! Eu tenho que conseguir escapar dessa armadilha que alguém fez pra mim, hein? E se eu não acabar escapando e você subir, eu ia ficar batendo lá! Aí, beleza! Subi mais um, mais um, mais um! Se eu cair lá de ódio! Já recuperei meu sangue, já! Já? É! Eu estou aqui! Só admirando você sair dessa estrutura aí! Eu vou conseguir! Tem... Eu acho que é oito! Oito de altura! Oito de altura! Ih! Oi! Cadê você? Oi! Oxi! Já me achou aqui? Sim! Aí! Ah! Eu nunca preso! Eu aprendo! Papai! Pode quebrar pra mim? Eu já tenho uma picareta! Uma picareta é rapidinho! Quebra aí! Mas por que eu não estou... Aí! Quebrar o quê? Qual? Essa aqui? Aí! Uhul! Ufa! Galera! Alguém fez uma armadilha pra mim! Essas aventuras de ficar procurando baú... É... Baú secreto não dá certo não! Alguém fez essa armadilha pra mim! Eu não sei quem é! Quem será que foi que fez, hein? Deixa eu mandar uma mensagem aqui! E eu vou perguntar quem foi que fez! Quem fez essa armadilha pra mim? Quem? Oxe! Quem tá me dando dano aqui? Quem que tá batendo em mim? Nossa! Você tá atirando? Ah! Então peraí! É o cara da armadilha! Então deixa eu botar a minha espada de netherite aqui! Que aí eu vou pegar você! Aqui ó! Aqui atrás do mato! Uhul! Você nunca vai conseguir me pegar! Ah! Agora sim! Nossa! Você subiu aí! Meu Deus! Eu não tenho essa habilidade não! Então eu vou cair fora! Porque daqui a pouco começa a chover flecha! Chuveu flecha? É! Tô caindo fora! Eita! Meu Deus! Me acertou! Tô tão longe! Ah! Agora você vai morrer fácil! Sabe o que eu vou fazer? Modo difícil! Bota no modo difícil! Eu já tô fugindo! Você não vai conseguir me pegar! Isso! Menos da teleporte até você! Forte até você! Vou vazar! Vou dar aqui pra você morrer! Eita! Se eu cair! Meu Deus! Tô tão longe do dono que eu tô aí! Nossa! Eu entrei agora numa caverna, galera! Meu Deus! Olha o que tem aqui! Vim! Meu Deus! Cacacacaca! Ela não sabe falar! Sabe o que eu... Você botou no modo difícil! Sabe o que apareceu pra mim aqui? Incrível! Foi! Incrível! Ele me deu metade do dano! Aham! Tem! Mas vai fugir no mais fácil! Pai, o que é que eu te salvo aí? Nossa! Eu queria era tocha! Mas não tenho! Preciso... Pra fazer tocha eu preciso de carvão e graveto! Carvão e graveto? É! Eu não tenho essas coisas! Foi o graveto diamante! Quer que eu te salvo? Fazer uma escada? Deixa eu ver se tem outro creeper aqui! Creeper? Eu já mudei para o placinho, filho! Ah! Mudou de volta? Você tá vo... Então vou voltar! Vou voltar? Vou! Tá muito escuro lá! Eu não tenho nenhuma tocha! Tá... Eu tô com zero! Aqui? Eu tinha uma escada, filho! Oxi! Tem outro lugar escuro aqui, ó! Vamos? Vem pra cá! Vai essa caverna aqui! Vamos ver onde ela vai dar! Nossa! Sem saída! Você tá atirando em mim, é? Tá atirando em mim? Tô! Nossa! Nossa! Olha o esqueleto! Olha o esqueleto! Olha o esqueleto! Tô com uma espada! Nossa! Olha o esqueleto! Olha o esqueleto! Ah! Eu vou pra cá! Ele não vai me achar mais! Olha lá, galera! O esqueleto tem visão noturna! E pode dar TP até você! Olha lá, galera! Agora ele não me acha mais! Não acha, não? Não! Agora eu vou botar visão noturna! Eu consigo ver você melhor! Ah, tá! Nossa! Agora eu tô perdido, hein? Tá perdido? Eu vou dar só pro criatinho e pegar uma poção pra mim e pra você! E volte pra cá, porque eu só vou dar uma poção pra você só! Vem pra cá! Vem aqui pra perto! Eu vou seguir essa água aqui, ó! Se eu seguir essa água aqui, eu acho que vou sair lá onde eu quero sair! Ah, não sei! Meu Deus, que escuridão é essa? Que escuridão é essa? Nossa! Eu tô com visão noturna, então eu posso ver tudo, hein? Eu não tenho nada disso! Só diamante! Sabe o que eu vou fazer? 64 diamante! 64 diamante? Vai ter que voltar! Se você não voltar, vai ser exposto do mundo! Ele ainda tá gravando! Oxi! Oxi, cadê o assunto? Então vamos descer, uhuuu! Vai descer? Vai descer? Eu tô perdido aqui, tentando enxergar alguma coisa, eu não consigo ver nada! Galera, nós vamos parar esse vídeo por aqui! Vamos parar esse vídeo por aqui! Se você não é inscrito ainda, se inscreve! Deixa o seu like! E fica ligado que tem vídeos novos todos os dias! Transcrição e Legendas por Quintena on